Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje, pessoal, eu vim aqui fazer aí mais um vídeo pra vocês, já que eu tô tão sumida aí, não tenho postado vídeo, mas como eu já disse pra vocês, tá muito cheio o celular e eu ainda não tive tempo, gente, de parar aí, eu já tirei bastante coisa, aplicativo, um montão de coisa que tava colocando o celular com a memória muito cheia, mas vamos ver se eu vou conseguir gravar pelo menos um pouquinho aqui pra vocês. Eu tô aqui fazendo os acabamentos de uma encomenda, né? São os vestidinhos das bonequinhas que eu tô fazendo, já pintei, já tá prontinho já, né? A encomenda já tá pronta pra poder colocar no correio, tá? Então, nem sei quando que vai sair esse vídeo aí pra vocês, porque eu tô naquela correria, pessoal, fazendo tudo rapidinho aí, quase não dá tempo de ficar mostrando. Então, já tentei gravar aí várias vezes, mas... 3, 4, 6, 7, 8, já tentei gravar várias vezes, só que aí para no meio da gravação, eu não posso, não consigo voltar, não posso parar pra voltar, tá bom? Então, olha, eu tô aqui fazendo, deixa eu ver a luz, tá muito forte a luz, né? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, eu tô fazendo uns lacinhos pra colocar o acabamento das sainhas. Eu confesso, pessoal, que eu sou meia preguiçosa pra fazer essas coisas, eu não gosto muito de fazer essas coisinhas miudinhas, não, mas eu vou me prontificar, tá fazendo mais coisinhas que eu vou precisar fazer, porque eu vou usar, pessoal, todo, toda sobrinha, todo restinho de fios aqui que eu tiver pra fazer tudo, porque tudo tem que virar uma produção, tá bom? Mas esse daqui é que eu sempre coloco mesmo nas sainhas, então, eu tô aqui fazendo e ainda tá faltando alguns. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês, no próximo vídeo, tá? É... As sainhas prontas já colocadas no pano, na verdade, eu já até coloquei no pano, já costurei tudo, já preguei tudo certinho, só tá faltando colocar os lacinhos. Eu devia ter feito isso, na hora que faz a sainha, já faz o lacinho e já deixa pronto, porque depois ter que fazer tudo, ai, me dá um pouquinho de preguiça. Mas, então, já são coisinhas aí que a gente tem que tá ajustando, né, pra poder, da próxima vez, ficar mais fácil. Mas é porque é correria, pessoal, realmente, eu não gosto muito de falar que tô na correria, não. Eu não gosto de falar porque dá essa sensação de desespero. Mas, dessa vez aí, foi porque eu me atrasei mesmo, né? Não foi nenhuma coisa... Aliás, a gente não se atrasa de maneira proposital, mas não foi porque, ah, me deu preguiça, não. Eu me mudei de casa, então, né? Deu um pouquinho aí uma enrolada. Mas, apesar de que, que essa, o que eu tô fazendo aqui agora, já é pedidos dessa nova casa aqui que eu tô. Mas, é por ser final de ano, então, fica as coisas mais pesadas, né? Que aí, o cliente quer receber logo, claro. Mas, gente, é como a gente faz tudo de maneira artesanal, manual, né? Então, demora. Mas, eu já tô me prontificando, pessoal, pro próximo ano, né, de 2024, é... Eu vou, sim, trabalhar com os panos também montados. Não só com os panos, é, só pintados, mas com o crochê, com tudo. Aí, eu vou tá colocando certinho, é... Valores, tudo certinho, tá? Na minha página. Aí, eu vou tá deixando tudo escrito lá pra vocês, e vocês que têm interesse em tá adquirindo já o pano montado com crochê, já vai chegar pra venda já, pra você já vender. Vou tá colocando no valor de... de... É... De produção, né? Aquele valor, é, como, de atacado, vamos assim dizer, porque já vai dar pra vocês... Pra vocês revenderem. Vou colocar um preço que... Num valor que dê pra revenda. As minhas sainhas não são, gente, pequenas. São sainhas bem grandes, tá? E aí, eu tô organizando justamente isso, porque aí eu não vou fazer o quê? Eu... Eu tenho uma... É... Um modelo de saia, eu quero trabalhar com pelo menos três modelos, porque cada saia tem um... Um tempo, e tem uma quantidade de linha que a gente vai usar, né? E tudo vai ter que ficar num único valor, tá? Porque aí vai ser o pacote com dez peças, e todos os modelos vai tá num único valor. Então, o que que acontece? Eu tô estudando exatamente pra ver quais são os modelos que eu vou usar. Mas, o que eu mais uso... Eu até já fiz um vídeo aí pra vocês... É... Da sainha que eu mais uso. Então, aí eu vou... É... Modificando mesmo as cores. Quando é assim, pessoal... Normalmente, eu sempre fiz apenas um... Um... Um modelo, tá? Esse que eu já mostrei no canal aí, já tem aqui no canal, na verdade. Já mostrei pra vocês. Então, eu vou diferenciando somente as cores, né? Vou trabalhando somente nas cores, na disposição das cores, que dá a impressão de uma saia diferente. Mas, não. É o mesmo modelo, tá? Então, eu vou fazer isso. É... Aí, eu vou tá colocando tudo certinho pra vocês. Tá? Na minha página, quem não conhece a minha página, lá no Face, tá? Tá? Que é Jota Crochê. Pra você que não tem Face, mas tem o Insta, o meu Insta é Giane... Giane Borges. Não. Giane Borges... Giane Borges Pintura e Crochê. Alguma coisa assim, gente. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, se vocês achar... É, achar. Se vocês procurarem Giane Borges Pintura, Giane Borges Pintura e Crochê, vocês vão me achar lá. Tá? Aí, você pode ir lá também, que eu vou tá sempre deixando tudo escrito, especificado, tudo certinho. Vou deixar contado do meu WhatsApp, pra quem quer também. E nas páginas, né? Nas postagens, eu já deixo o meu WhatsApp. Tá? Tudo certinho, pra quem quiser. Aí, essa coisa da organização, né, pessoal? Por quê? Demora mais. Fazer o crochê com a pintura, montar tudo certinho, demora mais. Então, até isso, eu já tô... Gente, o ano não acabou, mas eu já tô me organizando, passando isso... É... Por escrito, vamos assim dizer, porque eu também não sou muito de escrever, Mas eu já tô fazendo isso pra ficar tudo bem certinho, bem explicadinho, né? Já tô pensando lá em maio, tá, gente? Minha cabeça já tá... é uma coisa que não é muito legal. Isso traz... Eu vejo muita gente falar sobre ansiedade, né? Mas por que? A gente já coloca a cabeça lá na frente. Mas... Aqui vai ser importante. Porque aí eu tô organizando na minha cabeça o que que... Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Porque, gente... É... Hum, gente, vocês vão ouvir vozes, mas não é, é na rua. O que que acontece? Até perdi o raciocínio. Porque não adianta, gente, o trabalho artesanal, a gente se atrasa mesmo. O ideal é que a gente não se atrasasse, mas acontece coisas que tiram a gente meio que do... Ali do caminho, assim, do horário, que a gente tem que fazer as coisas, tudo certinho. Mas, no final tem que dar tudo certo, tá? Então, por isso que eu quero me organizar, pra eu poder sempre não ficar assim tão atrasada, não ficar correndo, preocupada, não ter que ficar com o cliente, me... Entrando em contato, e aí, tá pronto, não tá pronto? Apesar que eu não tenho muito disso não, são poucos, muito pouquinho, gente. Se eu disser que são uma ou duas ou três clientes que ficam... E aí, Anny, tá pronto, sabe? Mas... No geral, assim, é porque eu também me coloco como cliente. Quando eu compro as coisas pela internet, a gente, né... Principalmente se for a primeira vez, a gente já fica um pouquinho preocupada. Será que vai chegar? Será que não vai chegar? É normal. Mas... Eu... O quanto eu puder evitar isso, né? Pra ficar melhor pra mim e pro cliente. Né? Então... Olha, vou fazendo assim os lacinhos. A minha mão já tá um pouco... Um pouco não, gente. Tá muito cansada. Já tô com a mão bem cansada. Eu vou ver se aí eu tiro pelo menos depois... Esses que eu já acabei aqui agora, mas eu já tenho... Ainda tem mais uma produção ainda pra fazer. Não acabou, não. Ainda tem mais uma. É... A mão já vai ficando bem cansada. A cabeça... Né? Então... Mas aí eu já tô mais tranquila, porque eu já consegui praticamente enviar tudo. Então, essa próxima é de ainda... É... Mais panos ainda. São três pacotes ainda que eu tenho que fazer pra uma cliente. Então... É isso. Eu tô fazendo as pontinhas redondinhas aqui, mas eu quero... Depois eu vou fazer com as pontinhas mais quadradinhas, que eu acho que fica mais bonitinho. Eu tenho tanta... Eu tô com a cabeça tão coisa assim, pessoal, que eu quero fazer tanta coisa. Tanta coisa, eu só tenho duas mãos. Não dá pra fazer tudo, né? Vou... É... Aí no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês já a boneca, Porque eu vou colar os lacinhos nas sainhas. Eu vou colar com... Eu não uso muito cola quente, não. E como é linha de polipropileno, não dá pra colar com cola tecido. Aí eu vou colar com fio mesmo, né? Na vela mesmo, porque eu acho que fica mais seguro. Os vestidinhos, eu fiz uns vestidinhos de bebê, né? Com umas florzinhas. E eu colei... O que deu pra colar com... Na vela, que tinha algumas que tinha umas florzinhas de polipropileno, aí eu colei. Ficou super seguro. Não vai sair. Eu ainda tenho também... Depois que eu acabar esses vestidinhos, ainda tem... É mais... Só que é conjuntinho de shortinho. Pra criança. Só que aí... Eu já vou fazer com mais tranquilidade. Porque é assim, pessoal. Não dá pra parar. Né? A gente tem que descansar, sim. Tirar alguns dias de descanso. Uma semana. Mas como também, às vezes, dá uma desestabilizada. E não dá tanto pra gente parar. Engraçado assim. Engraçado, entre aspas. Porque eu acho que... Eu já tinha feito meio que uma programação. Pra mim. Pro ano de 2024. Gente, eu já tinha programado na minha mente. É o quanto de trabalho que eu ia fazer. Porque eu tenho um objetivo. Então, eu falei assim. Vou... Pegar isso. Assumir isso. Vou trabalhar forte. Pra que isso aconteça. Né? Aí veio essa questão de eu ter que mudar de casa. Assim. Repentinamente. Não foi uma coisa que eu programei. Mas, hoje, eu vejo assim que tudo faz parte daquilo que eu tava já programando pra mim. Tudo... Tudo faz parte. Então, nada é por acaso. Nada é do nada. A gente que... Quando você, né? Tem essa clareza aí em você, assim. As coisas vão acontecer. Só que, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? A gente quer que seja tudo bonitinho, tudo arrumadinho, do jeito certinho. Né? Mas, não é. Aconteceu. E... A gente vai seguindo aqui no plano que a gente já tinha feito antes. Ia ser mais fácil. Se eu tiver... Mas, não tô. Então, hoje, a gente tem um compromisso maior. Mas, não vamos parar. Ok? Então, é isso, pessoal. É um vídeo aí bem rapidinho, assim. Não é... Só pra dizer oi pra vocês. Tá? Vocês continuem aí no canal, gente. Porque eu sei que eu demoro pra estar postando. Muito obrigada, tá bom? Pela paciência aí de vocês. De vocês continuarem aí. Você que é a primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Pra você tá vendo aí os vídeos que eu venho postar. É... Mais trabalhos. Quero trabalhar bastante em 2024. É... O meu trabalho, pessoal. Eu gosto de trabalhar com um trabalho mais popular, tá? Que eu consiga aí... É... Produzir de uma maneira mais popular. Mais vendável. Eu queria muito mudar um pouquinho o estilo do meu trabalho, tá? Mas eu vou fazendo essa transição aos poucos. Por quê? Não vai dar pra eu fazer. Era planos que eu tinha. Mas não vai dar pra eu fazer essa transição, assim, de trabalho. Por quê? Precisa ser coisas mais vendáveis. Coisas que você faz hoje e amanhã já saiu, tá? Não ficar com aquilo parado, esperando um cliente específico. Então, é isso. A gente vai trabalhando aí meio a meio. Pra gente conseguir dar conta aí de tudo que a gente programou. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.